Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Cicred Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Cicred Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Cicred Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. Cicred. Gente que coopera, cresce. Estamos mais uma vez aqui no município de Itapes, com a unidade móvel do Sebrae, onde nós vamos prestar atendimento para quem quer abrir um negócio ou quem tem interesse em melhorar a gestão do seu negócio. Nós trouxemos alguns cursos disponíveis aqui no município de Itapes, na unidade móvel, onde alguns deles vão ser realizados nas próximas semanas. Então, quem tiver interesse em visitar a unidade móvel, tirar informações sobre esses cursos, até mesmo sobre gestão, questão de algumas consultorias que nós podemos oferecer para melhorar a gestão do seu negócio, a gente vai estar disponível aqui de fronte à Secretaria de Turismo na terça-feira, 18 de agosto agora. Das nove ao meio-dia e da uma a cinco. Atendemos desde empresas, mas também pessoas... A gente atende empresas e também potenciais empresários, que são as pessoas que ainda não têm um negócio e estão pensando em estruturar a ideia, em ver a viabilidade dessa ideia, também a gente faz o atendimento. Lembrando que o município faz parte de um projeto de desenvolvimento territorial onde essas capacitações são 100% gratuitas. Ou seja, não tem custo para fazer as capacitações do SEBRAE aqui no município. Lembrando, as capacitações do SEBRAE são para quem tem uma empresa e quer melhorar a gestão dessa empresa. Nós não trabalhamos com cursos profissionalizantes ou capacitação para quem quer melhorar a fabricação ou a parte técnica de comercialização ou fabricação de um produto. Legenda Adriana Zanotto